Oi, gente! Bom dia pra vocês! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é um vídeo de rotina mesmo, né? De dona de casa. E eu espero muito que vocês gostem. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui em casa hoje. Hoje não tem muita coisa pra fazer, porque ontem eu dei uma limpada, assim, muito boa aqui em casa, que tava precisando. Então aproveitei o dia de ontem, lavei bastante roupas. Limpei bem a casa, limpei as janelas, lavei banheiro, fiz muita coisa ontem. Então hoje é só a manutenção mesmo da casa. Ontem eu fiquei até umas três horas mexendo com casa, então a casa ficou limpinha. E eu vou mostrar pra vocês como que tá. Gente, o meu quarto tá ok, ó. Meia cama. Aqui em cima também está organizado. Vocês não reparem esse barulho de fundo, tá? Porque o meu marido tá fazendo baú e ele faz desses baús aqui, ó. Pra quem não sabe, esse baú aqui que eu tenho no meu quarto foi ele que fez. Então ele faz esse tipo de baú, assim, pra colocar roupa de cama, colocar sapatos, pra colocar o que você achar melhor. Ele faz esses puff baú, né? Que é um puff baú que pode sentar sentando também. Então hoje ele tá fazendo uma cabeceira, que ele também faz cabeceira. A cabeceira ali da minha cama também foi ele que fez. Vocês direto elogiam, né? Falam que é bonito, que gostam da cabeceira. É ele que fez, tá, gente? Ele tá lá fora fazendo a cabeceira. Então se vocês escutarem um barulhinho aí de fundo, ignorem que é ele trabalhando, tá? Aí o quarto tá assim. Ó, o quarto Bernardo também tá ok, ó. Tá tudo arrumadinho, tudo limpinho. Igual eu falei pra vocês ontem, eu dei uma limpeza boa. Hoje eu só vou mesmo dar uma limpadinha no chão, mas assim, bem de leve mesmo, que não precisa. Aqui a sala também tá limpa, organizada. É só as almofadas ali mesmo que tá fora de ordem. A cortina ali também tá bagunçada. E eu vou tá arrumando aqui e limpar o chão, que também não tá muito sujo. Por aqui também o banheiro limpinho, ó. Ontem eu lavei o banheiro, então tá todo limpinho, cheirosinho. Eu vou dar só uma limpezinha mesmo de manutenção, tirar o lixinho. Só isso mesmo, que ele tá bem limpinho. E aqui na cozinha tá assim, gente, no momento, ó. Aqui na mesa eu dei uma limpadinha na mesa, que a gente tinha tomado café. Aí hoje eu vou colocar aquele forrinho, sabe? O forrinho que eu falei pra vocês, que a minha mãe lhe deu. Deixa eu acender a luz aqui, que fica melhor. Esse forrinho aqui, ó, que a minha mãe me deu, que eu mostrei pra vocês. Acho que não foi no último vídeo, se eu não me engano. Aí eu vou tá forrando com ele a mesa. Trocando o lixinho ali também, né? Aqui da cozinha. É, aqui na pia está assim no momento, gente. Coloquei um propósito, gente, de todos os dias eu tá arrumando aqui a cozinha antes de dormir. Pra ela já amanhecer limpinha. Então hoje minha cozinha amanheceu limpinha. Essa baguncinha que tá aqui é por causa do café, né? Aqui o coador, que eu fiz café. Aqui os pratinhos que a gente comeu o bolo. Aí tem as xicrinhas aqui. Essa panela eu peguei pra lavar de novo, que eu achei que ela não tá muito bem lavada. Eu peguei pra lavar de novo, que tem umas sujeirinhas aqui, ó. Eu quero dar uma areadinha nessa panela. Aí aqui é uma panela que já ficou aqui ontem. Por quê? Porque eu fiz um mexido. E ficou muito grudado assim, sabe? Então eu preferi deixar ela de molho aqui, de um dia pro outro. Pra ficar mais fácil de lavar. Senão eu ia gastar muito tempo lavando essa panela. Então isso aqui, a cozinha amanheceu só com essa panela aqui suja. Aí aqui é onde tava o leite, eu vou lavar também. E aqui é o potinho de feijão, né? Que eu vou dar uma lavada, que tá sujo. E repor o feijão. Olha lá, o fogão tá limpinho, tá vendo? Ontem, antes de eu deitar, eu dei uma limpadinha boa nele, né? Que eu fiz a janta e foi limper. Então ele tá limpinho, gente. Prontinho pro uso. E minha cozinha tá assim, ó. Aqui, ó. Tem os feijões aqui que eu vou repor, né? Lá a vasilhinha do feijão. Aqui tá arrumadinho. Vou só encaixar o de feijão ali, limpar aqui facinho. Porque ontem eu dei uma limpeza boa, como eu já disse pra vocês. E a cozinha tá assim no momento, ó. Tô cozinhando um feijão aqui, gente, pro almoço. Deixa eu só abaixar aqui. Tô cozinhando um feijão. E é isso, gente. Aí limpar o chão, que eu dei uma limpadinha no armário, que eu tinha entornado farinha. Aí caiu farinha aqui. Então, vou dar uma barridinha. Ou eu passo sequito, não sei. Vou dar uma limpadinha aqui no chão, né? E é isso. Gente, já estava esquecendo de mostrar pra vocês. Olha o que temos ali em cima da geladeira. Temos um lixo, gente! Nem tô acreditando. Vocês lembram que quando eu mudei o armário de lugar, eu falei pra vocês que eu ia pedir pro meu marido ver se ele poderia fazer pra mim um nicho pra colocar em cima da geladeira lá. E ele fez, olha como ficou lindo! Eu achei muito lindinho o nicho. Ficou assim, era o que tava faltando. Porque tava um espaço vago em cima da geladeira, tava estranho. Então, como ele estava em casa aí esses dias, ele foi e fez pra mim o nicho. Eu achei que ficou super lindinho, gente. Coloquei a minha chaleirinha ali, gente, só por improviso mesmo, viu? Só até eu comprar um outro enfeite, uma outra coisa pra colocar ali, porque eu não tenho nada pra colocar ali. Então, pra não ficar aquele espaço vago, eu coloquei a chaleira. Porque essa chaleira, eu não uso ela. Eu deixo mais pra enfeite, que eu não gostei dessa chaleira, não. Essa chaleira foi bem baratinha. Se eu não me engano, ela foi 30 reais só. Mas eu achei ela muito fininha, muito fininha mesmo. E... Ah, eu não gostei, gente. O biquinho dela, o buraquinho é muito pequenininho pra sair a água. Tem que ficar destampando. Então, eu deixei ela ali de enfeite por enquanto, porque eu não tô usando. E ela também, gente, deu uma queimadinha no fundo dela. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Ó, tá vendo? Ó, deu uma queimadinha aqui no fundo. O que aconteceu? Eu coloquei a chaleira no fogo. Gente, eu esqueci que não tinha água. E a chaleira, pra mim, tinha água. Aí, senti o cheiro de queimado. E era que tinha queimado aqui, porque ela tava sem água. Então, ela queimou o fundo, porque ela ficou sem água. E, como esquentou muito, queimou aqui a chaleirinha. Fiquei muito triste nesse dia. Mas, gente, acontece, né? Mas aí, eu vou deixar ela aí por enquanto. Eu penso em comprar uma outra chaleirinha pra eu estar usando. Porque essa aí, eu não gostei muito, não. Então, eu tô deixando ela aí de enfeite. Mas é só por enquanto mesmo. Porque eu pretendo comprar uma outra coisa pra colocar aí. Aí, eu coloquei esse vasinho de planta aqui. Ele é artificial, né? Parece um cactuzinho. Não sei se é um cacto. Eu tinha comprado pra colocar no meu banheiro, gente. Só que o meu banheiro, eu quero trocar a pia pra eu estar colocando isso aqui. Porque a minha pia, gente, tá só Jesus. A minha pia, gente, tá muito feia. Ela tá descascando. Ela amarelou. Aí, eu fui pintar. Então, ela descascou. Comprei e deixei guardado. Porque eu tava esperando a gente trocar a pia do banheiro. Pra eu estar colocando o vasinho. Tinha comprado umas outras coisas também pra colocar. Mas aí, como ele fez o nicho, eu acabei colocando aqui. Que eu achei que ia ficar bonitinho. E depois, qualquer coisa, se eu não trocar, se eu deixar assim mesmo, eu compro outro pra colocar no banheiro. Tipo esse também, verdinho, que eu acho muito bonitinho no banheiro. Então, por enquanto, vai ficar aqui na cozinha. Não sei se definitivo, mas no momento eu vou deixar aqui. E aqui eu deixei a pimentinha, gente. Que ficava lá embaixo, né? Na prateleirinha. Aí, deixei aqui. Achei que ficou super lindinho. Super harmônico, ó. Ele fez com as madeiras que ele tinha aí mesmo. Porque ele tem umas madeiras que o meu sogro deu pra ele. Então, ele foi e colocou aí. Nem precisou furar. Ele colocou na pressão mesmo. E colocou um pedacinho aqui, ó. Se vocês puderem ver. Tem uma madeirinha aqui com aquela cola dupla face. Que é a mesma que eu colei os quadrinhos. Que tá segurando também aqui. E uma outra do outro lado ali. Pra tá segurando. E ele tá encaixado na pressão mesmo. Ele fez no formato certinho. No tamanho certinho aí. Pra encaixar. Aí, eu amei, gente. E ficou super lindinho. E por enquanto, eu vou deixar essa chaleirinha aí mesmo. Até eu poder comprar um outro enfeitinho, né, gente? Porque... Aí, mas aí, tá bom pra mim. Eu acho que tá bonitinho assim. Uma outra coisa que vocês, né? Que eu coloquei os quadrinhos. E vocês me deram ideia. De tá colocando uma prateleira aqui. Pra tá fazendo um cantinho do café. Gente, eu acho que, assim... Eu não quero colocar aí uma prateleirinha. Pra fazer cantinho do café. Porque eu acho que vai ficar muito apertadinho pra mim. Olha, o meu fogão já fica ali. A minha geladeira, quando abre a porta, ó. Vou mostrar novamente. Que eu já mostrei isso aqui no canal, ó. Ela vem até a tomada. Tá vendo? Ó. Ela ocupa quase a metade da parede. Então, não tem como eu colocar. Senão, eu ia ter que colocar uma prateleira muito pra cá. E ia me atrapalhar a cozinhar. Eu pretendo fazer o cantinho do café, gente. Mas futuramente. Porque as coisas que eu tô fazendo aqui na minha cozinha é só provisórios. Então, eu vou ter que aguardar um tempo pra poder fazer cantinho do café e tudo mais. Porque eu não tenho espaço, gente. Pretendo fazer o cantinho do café. Mas aqui, onde está a minha mesa. Só que isso é bem futuramente. Eu pretendo, né, tirar esse armário daqui. E a minha mesa, que provavelmente não vai ser essa. Eu quero uma mesa menor, uma quadradinha. Vai vir encaixando aqui. Quero fazer uma cozinha planejada aqui. Isso é pro futuro. Não sei quando. Só é quando Deus quiser, né? No tempo de Deus. Então, eu pretendo fazer bancada aqui. Encaixar minha geladeira ali. O fogão ficar tudo embutidinho ali. Então, essa parte aqui vai ficar livre porque vai ter armários embaixo das bancadas. Então, gente. Aqui na minha cozinha é tudo provisório que eu tô fazendo. Só pra melhorar a aparência. Pra ficar mais bonitinho, né? Pra ficar mais organizadinho. Pra eu me sentir melhor na minha cozinha. Mas não é nada que definitivo. Por enquanto, vai ficar assim pra mim. Tá bom, né? É a cozinha que Deus me deu. E eu tô feliz com ela, sim. A gente faz de acordo com as nossas condições. As coisas. E por enquanto, vai ficar assim a cozinha. Até, né? Deus nos dá condições de fazer do meu jeitinho. Com os armários planejados. Que é meu sonho. Mas pra mim tá ótimo, gente. Eu tô achando minha cozinha uma gracinha. Pra mim tá bem lindinha. Melhorou bastante desde o início do canal. Que vocês viram como minha cozinha era. Eu acho que melhorou bastante, né? A gente tenta melhorar cada dia. Conforme as nossas condições, né, gente? Deixa eu parar de falar e começar a fazer as coisas. Senão, eu vou ficar falando aqui, né? E não começo o vídeo. Então, bora lá, né? Começar a arrumar essa casa. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto